Olá, voltamos a falar aqui do extremo sul da Bahia, direto de Teixeira de Freitas, onde o governador Rui Costa chega a qualquer momento para inaugurar a primeira policlínica regional de saúde, com sede aqui em Teixeira, mas beneficiando 13 municípios da região. À tarde, o governador participa do ato de instalação do programa Escolas Culturais do CETEP. À noite, ele vai prestigiar a apresentação de uma orquestra no Parque de Exposições da cidade, evento que é aberto ao público. Agora, nós já estamos aqui na policlínica, que fica na Avenida Getúlio Vargas, e conta com uma estrutura muito moderna, para dar mais qualidade à saúde dos baianos. A qualquer momento, o governador chega aqui para entregar à população essa unidade, que vai contribuir muito com o acesso a consultas e exames em todo o extremo sul. Lembrando que isso precisa ser agendado previamente através da Secretaria Municipal de Saúde. É o governo do estado, mais uma vez, fortalecendo a saúde e fazendo ela chegar mais perto dos baianos. E a população aqui do extremo sul comemora bastante. Policlínicas regionais de saúde. Governo do estado. O trabalho não para.